A polícia identificou um cara que matou um outro na vizinha cidade de Ibiporã. O homem foi encontrado na avenida Engenheiro Beltrão no dia 13, 13 de novembro. Dia 13 de novembro, policiais foram chamados, chegaram nessa avenida, tinha um cara deitado lá, tinha um cara morto lá, o seu Márcio Roberto de Oliveira, cidadão de 43 anos de idade, que levou três facadas pelo corpo, abdômen, virilha e costas. O detalhe, você vai ver nessas imagens aí, não tinha nada de sangue lá no local. Não tinha, não tinha. Alguma coisa ali não fechou na hora. Não foi aquele ali o local do assassinato deste homem. Por quê? Há o meu modo de enxergar, há o meu modo de ver. Pode ser que de repente o perito comprou, não, realmente foi aqui, só não teve extravasamento de sangue, porque, sei lá, hemorragia interna, sei lá, alguma coisa, alguma explicação pode ter, diferente da que eu penso, né? Mas, geralmente, três facadas no peão e em partes que levam o cara à morte, geralmente alguma manchinha de sangue ficaria escorrida ali pelo chão. Observa lá pra você ver, ó, tem nada no entorno do corpo, ó, nada, nada, nada no entorno do corpo. O que aconteceu e o porquê que esse cara matou? O autor do assassinato já foi identificado pela polícia, só não ficou preso, viu? Não ficou preso. Por quê? Porque esse cara não foi pego em flagrante. Como ele já escapou do flagrante, agora só resta ou preso em flagrante ou por ordem judicial. São as duas possibilidades que tem de uma pessoa ficar presa nesse nosso país, né? As investigações continuam. O homicídio que aconteceu aqui na cidade de Biporã, na madrugada do dia 13, quando o Márcio Roberto de Oliveira, de 43 anos, acabou sendo encontrado morto. Doutor Vitor, tem novidades deste caso. Quais são as novidades? Veja, a investigação iniciou, né, após recebermos informações que esse rapaz teria sido morto a facada aqui no centro de Biporã. A equipe de investigação realizou algumas diligências no sentido de identificar o autor desse crime e foi possível identificar dois rapazes que vieram até a delegacia, né, prestaram depoimento. Um deles, inclusive, confessou ter sido o autor do crime. Ele alega que essa vítima teria iniciado uma discussão, né, por causa de uma situação de droga, porque ele era viciado em droga, queria um local, segundo o depoimento dele, né, queria um local para fazer a compra dessa droga, estava armado em uma faca, acabou que ia entrando na discussão com o irmão dele, né, e durante essa discussão eles acabaram de entrar em luta corporal. Ele acabou tomando essa faca e realizando uns golpes de faca nele. Ele teria vindo a óbito logo em seguida, né, eles saíram do local correndo, ficaram assustados, segundo ele falou em depoimento, né. Essa versão dele é uma versão que vai ser investigada, né, também com a chegada do laudo de necrópsia, para a gente investigar realmente quais foram as lesões causadas ali, e também com outras provas que nós estamos tentando colher ali para tentar trazer a verdade dos fatos, né. A gente quer ver se se trata de uma situação de legítima defesa, como ele alega, né, que teria se iniciado com essa vítima que estaria com a faca, iniciado uma briga, ou se trata, sim, de uma situação de homicídio, né, que é o provável que a gente vem investigando. Doutor Vitor, não foi ele que se apresentou, né, foi a polícia civil, foram vocês que fizeram a investigação e acabaram encontrando ele, né. É, uma investigação que foi feita aqui pela delegacia de Iporã, né, mas um homicídio que foi solucionado aqui pela delegacia de Iporã, como eu disse. A gente precisa juntar ainda algumas outras provas para que a gente possa ter certeza desse homicídio, e se eu conseguir comprovar essa situação, vou pedir a prisão preventiva dele. Doutor, a faca não foi encontrada no dia? Ele disse que jogou lá nas proximidades? É, segundo o depoimento dele, ele acabou que, durante essa briga lá, que ele acabou esfaqueando esse rapaz, ele teria caído no chão, e ele teria arremessado essa faca ali nas proximidades, onde não foi possível localizar, a equipe de investigação ainda teve no local lá, na tentativa de tentar localizar essa faca ali em um terreno, no mato lá, na proximidade, mas não foi possível, né, até o momento não conseguimos localizar, as investigações seguem para que a gente possa trazer mais provas ali de que essa situação se trata, sim, de uma situação de homicídio. Doutor, tudo começou por causa dessa droga, né, droga maldita que acaba com o seu irmão, né? Veja, é uma situação que é uma versão do investigado, né, então não posso dizer que essa realmente ainda é a motivação do crime, porque a investigação ainda está em curso. Mas segundo o relato dele, sim, né, ele, segundo ele, a vítima chegou transtornada, querendo um local para comprar droga, acabou entrando em discussão com o irmão dele, onde que houve essa discussão, ele na posse da faca acabou sendo desarmado e esfaqueado. Doutor, ele está em liberdade porque ele não está mais no estado flagrante, né? É, não foi feita flagrante, é uma prisão em flagrante, né, as investigações, como eu disse, seguem ainda, né, ele alega uma situação de legítima defesa que vem ser contraposta com outras provas que a gente vai colher durante essa investigação para tentar provar que, na verdade, se trata de uma situação de homicídio. É para concluir o inquérito, né, Doutor? É, para poder fazer a conclusão e encaminhamento para a justiça para que ele possa ser, responder pelo crime.